... Irmãos, deixa eu contar um caso aqui. É... A queixa manancial de Sião não tem dança, pastora Paula. A gente não dança. Mas nós cantamos, hein? Puxa vida. Então, sabe, tudo acaba em canção. E... Na Páscoa, nós tivemos um desejo de fazer umas músicas de Páscoa. Aí o pessoal acreditou que poderiam cantar. Sabe? E apareceu todo esse povo inteligente aqui, povo esperto aqui. Sabe? Eu não sei nada. Eu fico... Sabe? Eu estou me sentindo despido aqui na frente porque eu não sei nada. Sabe? Isso aqui tudo é só vontade de adorar Jesus. Sabe? E o Senhor tem abençoado a nossa disposição. Amém? 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 Os anjos estão sempre a te louvar As trevas se vão ao te ver brilhar O Deus do pador, vida eterna deu Rosana pra sempre te adorarei Rosana pra sempre te adorarei Os anjos estão sempre a te louvar As trevas se vão ao te ver brilhar O Deus do pador, vida eterna deu Rosana pra sempre te adorarei Rosana pra sempre te adorarei Tu és meu viver, alegria e paz O Cordeiro de Deus se entregou Por amor, pelo amor Rosana pra sempre te adorarei Tu és meu viver, alegria e paz O Cordeiro de Deus se entregou 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 Rosana pra sempre te adorarei Rosana pra sempre te adorarei Eu te seguirei Rosana pra sempre te adorarei 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 Rosana pra sempre Rosana pra sempre te adorarei Rosana pra sempre te adorarei Rosana pra sempre te adorarei Ozan para sempre, 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 sempre Ozan! Pra sempre, pra sempre, te amo, 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 te Te amamos, te amamos, te amamos, te adoramos Te adoramos, te adoramos, te adoramos Rosana vem salvá-los, Rosana vem salvá-los Rosana vem salvá-los Todos os reis são fracos pequenos diante de Ti Todos os reis são tão passageiros, um dia se vão Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, o eterno Deus, reventor Senhor, rei da glória Todos nós se culpar, todas as nações por o ar Nosso rei É salvador, o nosso rei, o nosso rei Recebe louvor Mas tu, ó Deus, tem o mundo em tuas mãos O universo se culpar, Senhor Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, o eterno Deus, reventor Senhor, rei da glória Todos os rei, o eterno Deus, rei da glória Todos vão se culpar, todas as nações por o ar Nosso rei, a glória e honra sim, vai ao rei, vai ao rei Nosso rei, força e poderes são, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, o eterno Deus, reventor Senhor, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, o eterno Deus, reventor Senhor, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Nosso rei, invencível é, poderoso Deus, rei da glória Amém. Carregando os valos Sem perdão Estão na batalha Contra o pecado Querem uma vida De paz e amor Aos que precisam Luz com salvação Porra pra cruz Porra pra Cristo A salvação Ele está Todo pecado Todos os valos Já carregou Sofrendo conosco Vem, vem, vem Para a cruz Quanto a tempestade É forte e violenta E as trevas tentam Luz a bater Muito a fé em Cristo E em sua promessa E jamais nos deixa Sozinho em cor Aos que precisam E em salvação Porra pra cruz Porra pra Cristo A salvação Ele está Todo pecado Todos os valos Já carregou Sofrendo por nós Vem, vem, vem Para a cruz Através de Cristo Há perdão e graça E pelo seu sangue Há libertação Através de Cristo Há perdão e graça E pelo seu sangue Há libertação Através de Cristo Há perdão e graça E pelo seu sangue Há libertação Através de Cristo Há perdão e graça E pelo seu sangue Há libertação Vem, vem, vem Para a cruz A salvação Ele está Todo o meu pecado Já carregou Sofrendo por nós Porra pra cruz Porra pra Cristo Sua salvação Ele está Todo o meu pecado Todos os valos Já carregou Sofrendo por nós Vem, vem, vem Para a cruz Vem, vem, vem Para a cruz Vem, vem, vem Para a cruz Aplauda o Senhor Aleluia Aplausos 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 Aplausos